Paulo veio ver de perto que poderia encontrar de tecnologia para o ramo dele na feira. Olha, a nossa intenção é ver a viabilidade do maquinário a laser, de corte a laser, dobradeira, que é um maquinário que a gente acha essencial na interesse. A gente ficou surpreso com o tamanho da feira, com os expositores, com a qualidade do material exposto. Estamos bem satisfeitos. Assim como Paulo, vários empresários e diretores de empresas visitaram a Expoinde, atrás de soluções tecnológicas. Com realização da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e com o apoio do SEBRAE, a Expoinde, feira de fornecedores de tecnologias e soluções para indústrias de Goiás, tem o apoio de várias instituições e é o maior evento multissetorial do centro-oeste do Brasil. Essa feira é uma vitrine para as indústrias que querem fornecer para outras indústrias. Então, nós estamos aqui trazendo não só equipamentos, mas trazendo também o que há de melhor em tecnologia. E, ao mesmo tempo, nós encorpamos a feira, por assim dizer, realizando aqui o 11º Encontro Internacional de Comércio Exterior, o ACE, e também tendo a novidade do prêmio FIEG de Inovação. Então, nós queremos reconhecer as principais práticas de inovação e incentivar que mais empresas e mais empreendedores possam inovar cada vez mais. Aqui a gente acaba tendo um movimento contrário, onde os industriais se relacionam diretamente aqui com todo o universo de compradores internacionais nas rodadas de negócios, nos diversos palestras e temas que são debatidos e discutidos, onde muitas vezes tem ali um industrial pequenininho, pequeno, com o seu negócio iniciando. E, realmente, a Expo Índia proporcionará isso com todas as suas ações, com as exposições, expositores que aqui tem, mais de 100 expositores, o encontro de comércio exterior acontecendo, todo o processo de inovação e desenvolvimento tecnológico, isso tudo realmente proporcionando um grande ambiente favorável para o crescimento e para o desenvolvimento industrial no nosso estado de Goiás. No local, empresários de diversos setores tiveram acesso a lançamentos de tecnologia, que ajudam a melhorar ainda mais o desenvolvimento e a produção na indústria, e também a qualificação da mão de obra. Teremos muitas discussões técnicas nas diversas arenas, discussões simultâneas, mas, sobretudo, em inovação, eficiência energética, transição energética, internet das coisas, machine learning, a inteligência artificial, logicamente, sempre coordenando, sempre demandando muita discussão, mas vamos discutir também governança, práticas de ESG e educação, porque nós precisamos cada vez mais, não só fortalecer, mas dar cada vez mais competitividade às indústrias goianas. Poder divulgar os melhores produtos, o que Goiás tem feito de bom, trazer novidades, equipamentos, tecnologia, e, sem dúvida, é uma hora e um momento de trazer industriais de pessoas que têm interesse no segmento. A FIEG está de parabéns por realizar a Expo Índia, uma feira grandiosa e que, com certeza, movimenta o segmento e cada vez traz mais divisas para o estado de Goiás. A feira acontece no Centro de Convenções da PUC, no setor Jardim Marilisa, em Goiânia, até hoje, sexta-feira. Além dos expositores, a feira também traz rodadas de negócios e arenas com diversas palestras. Na abertura, recebeu a palestra de Marta Gabriel, abordando temas atuais, como, por exemplo, a inteligência artificial, já presente em diversas empresas. O que é IA está realmente mudando para que o negócio aconteça? Na realidade, o letramento vai entender o que é IA, porque acho que IA é o assunto mais falado hoje e é um dos menos entendidos. Se você não entende, qual é o problema? Você só consegue usar um instrumento quando você sabe como ele funciona. A gente tem vários tipos de IA. E se você usa o tipo errado, eu vou mostrar na palestra, né? Se você usa o tipo errado, você tem resultados errados que nem qualquer outra coisa na vida.